Hoje inauguramos aqui o terminal da Zona Leste, o terminal João Franchosa, conhecido como Coleira. E é com imensa satisfação que entregamos essa obra à administração do prefeito Júnior Franco, Carleto Denardi, que facilitará a vida dos moradores da Zona Leste e da cidade como um todo. Atendendo todos os bairros aqui da região leste e depois fazendo aqui a baldeação, vamos poder chegar no centro da cidade, nos outros bairros, num esquema que venha a beneficiar, a dar tranquilidade, a dar conforto a todos aqueles que usam o transporte coletivo. É uma obra que deve iniciar logo agora, no início do ano. A nova administração com certeza vai colocar para funcionar, que a obra está concluída e que também já está assinado um contrato de financiamento junto à Caixa Federal para que o município tenha recursos para a aquisição dos ônibus, novos ônibus, que farão então o trajeto e farão uso aqui do terminal. Obrigado. 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 Obrigado.